Olha só, eu resolvi fazer uma almofada por minha conta e risco, tá certo? Não sei, gente, ensinar a fazer, mas copiei uma capa de travesseiro aqui daquela fronha para encapar a travesseiro e fui olhando e fui fazendo, né? Fiz as barrinhas primeiro nas duas pontas da almofada, botei atrás a costura ao invés de ser para cima, onde é a abertura. Enfim, gente, eu copiei de uma fronha de travesseiro, não sei explicar como é que faz, não, tá? Mas eu consegui fazer, eu estava doida para fazer almofada, não sabia fazer, me arrisquei aqui, meti as caras e mandei brasa. Espero que vocês também se arrisquem aí, se animem e façam a mesma coisa, tá bom? Um beijo, gente. Ó, se gostou aí, desculpa aí se eu não ensinei, mas eu não sei mesmo fazer ensinando, mas, poxa, colabora aí, né? Meu canal não é para ensinar, é só para mostrar meu dia a dia, das coisas que eu faço, tá bom? Para incentivar outras pessoas, tá? Deixe o seu curtir, deixe o seu like, compartilha, tá? Beijo, obrigada, tá, gente, por ter assistido. Beijo, bye-bye. Tchau, tchau. Obrigado.